Que bom que está aqui, estamos no terceiro devocional de novembro. Siga-nos nas redes, fique atento para ouvir a voz de Deus e compartilhe com quem você conhece. O tema de hoje é Cristo abre nossos olhos. É referente a nossa leitura de João capítulo 7 a 10. Hoje te convido a abrir nossos olhos para explorar o capítulo 9 do Evangelho de João, que nos relata a emocionante história de um homem cego de nascença. O capítulo começa com Jesus e seus discípulos encontrando um homem que nasceu cego. A pergunta dos discípulos revela uma crença comum da época, que o sofrimento ou doença eram castigos por pecados específicos, seja dos pais ou do próprio indivíduo. A resposta de Jesus sai fora da crença da época. Ele diz que ninguém pecou, mas que as obras de Deus devem ser manifestas na vida deste homem. Agora que ninguém entendeu, como assim? Muitas situações que acontecem em nossas vidas se tornam oportunidades para que Deus possa manifestar o seu poder. Assim era a situação daquele cego. Jesus então realiza um milagre notável. Ele cospe no chão, faz lodo com a saliva e unge os olhos do cego. Ele instrui o homem a ir lavar-se no tanque de siloé. Após fazer isso, o cego de nascença volta vendo. Amado isso não é apenas um ato de cura física, mas também uma ilustração da obra de Cristo como a luz do mundo. O cego representa a humanidade espiritualmente cega a cada um de nós, que andávamos sem ver o caminho de Deus, e a cura representa a abertura dos olhos espirituais pela obra redentora de Jesus. Foi exatamente o que ele fez conosco, abriu nossos olhos para ver a salvação, para encontrar o Deus verdadeiro e restabeleceu a nossa aliança com o Pai. Porém, a cura do cego, que deveria ser alegria de todos, afinal uma pessoa que nunca enxergou, imagina uma vida toda sem ver nada, começa a enxergar. A cura do cego traz uma reviravolta inesperada na história. Os religiosos ficam perplexos com a situação e interrogam o homem e seus pais. O homem curado dá testemunho de Jesus, mas os religiosos que ainda estavam com seus olhos fechados para ver a Deus, em sua cegueira espiritual, não conseguem aceitar a verdade. Eles excluem o homem da sinagoga, o equivalente a uma excomunhão naquela época. Aqui temos um detalhe importante para nós, se não te aceitam, ou se você for excluído de algo ou de algum lugar por amar e crer em Cristo, saiba que não é novidade. Esse cego passou por isso. A rejeição do cego pelos religiosos é contrastada com a aceitação de Jesus. Jesus, sabendo da exclusão do homem da sinagoga, procura-o e revela sua identidade como filho de Deus. O homem se ajoelha diante de Jesus e o adora. Ele passa de ser fisicamente cego e espiritualmente marginalizado para ver, ouvir e adorar ao filho de Deus e ser aceito por Cristo. Essa passagem nos lembra que a graça de Deus é abundante, que ele veio ao mundo para dar visão aos cegos, para curar os quebrantados de coração e para libertar os cativos. Ele nos chama para reconhecer nossa própria cegueira espiritual e aceitar a cura que só ele pode dar. Que nossa oração seja para agradecer a Deus pela graça e por abrir nossos olhos espirituais para ver a verdade em Cristo. Que Jesus nos ajude a testemunhar o poder de sua obra em nossas vidas, assim como o cego de nascença fez. Que possamos adorar a Cristo, a luz do mundo, e espalhar sua luz onde quer que formos, compartilhando a luz do mundo com aqueles que ainda estão espiritualmente cegos, mostrando-lhes o caminho para a cura e a redenção em Cristo. Concluímos o Devocional de hoje. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deixe um comentário se desejar. Nos ajude ao deixar seu like para tornar relevante nosso conteúdo. Deixe seu pedido de oração. Obrigado por estar com a gente mais um dia. Que Deus nos abençoe.